Tratemos sobre a conciliação e mediação em recuperação. Pois é, desde 2020 temos normas acerca disso na nossa lei de falências e recuperação. Com isso, a gente consegue ter um mecanismo prévio à recuperação para tentar resolver algum problema econômico da empresa que está no vermelho provisoriamente, temporariamente, de modo transitório. Então não é só recuperação e, se não der certo, falência. Não. Antes da recuperação tem um mecanismo chamado conciliação e mediação. Ela é acessível para qualquer empresa e para qualquer credor. E aqui é empresa-credor sem distinção. Não tem aquelas limitações da recuperação, onde não cabe tributário, não cabe tipo de crédito esse ou aquele ou aquele outro tipo. Não. Aqui a empresa pode tentar conciliar ou mediar com qualquer, qualquer credor. pode ser de modo pré-processual, de modo antecedente a alguma recuperação, inclusive para evitar ter alguma futura recuperação, ou pode ser até incidental. Então se pode suspender um processo de recuperação para se tentar uma conciliação ou mediação. Quando a gente fala conciliação ou mediação, a diferença está lá no Código de Processo Civil. Conciliação é quando a comunicação é possível. Mediação é quando é mais dificultosa. O mediador, ele fala em audiências reservadas com um e com outro para tentar acordo, mesmo onde há raiva, mesmo onde há ódio, mesmo onde não tem possibilidade inicial de comunicação. Ao passo que o conciliador trata simultaneamente com as partes. Essas audiências podem ser físicas, podem ser virtuais. Os tribunais devem ter método próprio, método próprio, ambiente próprio para essas mediações e conciliações. Existe lei própria no Brasil para conciliação e mediação judicial e extrajudicial. Bom, essa conciliação pode ser inclusive com empresas concessionárias. No caso de recuperação, para manter serviços em época de calamidade pública, também pode ser tentada a conciliação para evitar até a falência dessas empresas. Detalhe importante, é possível a qualquer momento que a empresa consiga liminarmente, de modo cautelar, uma suspensão das cobranças, uma suspensão, uma espécie de pré-stay, de até 60 dias. Justamente esses 60 dias é para que ela tente conciliar. Então, aí os credores já terão uma pressão prévia para tentar uma conciliação, ou seja, não poderão cobrar essa empresa por 60 dias. Não tem nome, vamos chamar de pré-stay. Stay cautelar, pronto, fica mais bonito. Se por um acaso essa empresa vier depois a pedir recuperação, o prazo de stay, que é de 180 dias, será deduzido, descontado, esse prazo de stay cautelar que ela teve na fase antecedente para tentar conciliar. Então, se ela conseguiu 60 dias de prazo de pré-stay, de stay cautelar, para não ser cobrada, para tentar uma conciliação, tenta a conciliação, conseguindo ou não, depois entra em recuperação, porque ela pode ter conseguido e não ter cumprido os termos. Pede recuperação. Ao invés de ela ter 180 dias de stay, terá menos prazo. Por quê? Porque vai ser deduzido daquele que ela conseguiu anteriormente. Essa conciliação, ela tem que ser incentivada em qualquer grau. Então, pode ter conciliação, mediação até em grau de recurso em uma recuperação. Os termos dessa conciliação são os mais amplos possíveis. A lei só dá três. Três limitações. Aqui não pode conciliar. Um, natureza de crédito. Então, trabalhista é trabalhista. Tributário é tributário. Quirografário é quirografário. Não se vai negociar quanto a isso. Dois. Ordem de crédito. No QGC, trabalhista é número um. Quirografário é número quatro. Tributário é número três. Garantia real é número dois. E ninguém vai mexer nisso. E o terceiro caso onde não se pode conciliar. Critérios, critérios de votação em assembleia. Então, não se vai poder, por exemplo, negociar outras maiorias que não sejam aquelas previstas em lei. E, caminhando para os finalmente, toda conciliação ou medida obtida deve ter esse termo de conciliação ou mediação homologado para gerar efeitos. E se por um acaso, e isso é uma garantia para os credores, se dentro de 360 dias desse acordo, 360 dias, um ano comercial, Se essa empresa entrar em recuperação judicial, ou se ela falir, ou recuperação extrajudicial, aqueles acordos que foram firmados na conciliação ou mediação se tornam sem efeitos. Vai valer agora o que a lei trouxer para a recuperação e para a falência. Importante! Enquanto durar essa conciliação ou mediação, não fica suspenso nenhum prazo para a dívida. Só para a cobrança se conseguiu prestei. Mas para a dívida, não. A menos que as partes em consenso assim concordem ou que o juiz determine. Bom, conversamos nesse vídeo sobre conciliação e mediação em recuperação. Vamos ao próximo tópico? É isso.